Olá! Na capital paulista, o índice geral de serviços registrou uma inflação de 0,46% em maio. O resultado foi bem inferior ao de abril, quando o indicador avançou 1,57%. O item que liderou esse ranking de alta foi a energia elétrica, subindo 1,53%. Na semana passada, o vereador de Santana de Parnaíba, Guilherme Corrêa, deixou o partido Solidariedade e retornou ao Democratas. Com isso, pode haver uma mudança no cenário das eleições de 2016. Uma das grandes apostas do vereador tem sido a reforma do velório municipal. E ainda falando sobre política em Santana de Parnaíba, Nequinho de Sante, que é o vice-presidente da Câmara da cidade, solicitou a isenção do imposto predial e territorial urbano às igrejas e aos templos de qualquer culto que funcionem em imóveis cedidos ou alugados pela cidade. Este projeto já havia sido apresentado em 2014, mas ainda não foi votado. Então, qual é a sua opinião sobre esse tema? Entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 996540505. E agora, falando sobre a previsão do tempo, o feriado será um pouquinho mais quente. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com algumas nuvens, mas não vai chover. A máxima não passará dos 24 graus e a mínima é um pouco fria, de 14 graus. E a taxa de desemprego chegou a 8% nos últimos três meses deste ano. No mesmo trimestre de 2014, o índice foi de 7,1%. Segundo os especialistas, no trimestre até abril de 2013 para 2014, a população ocupada aumentou 1,9%. Já no mesmo período de 2014, agora para 2015, cresceu apenas 0,7%. A menor geração de postos de trabalho da série. Bom, e para quem gosta de pedalar, neste domingo, o Parque Ecológico Barueri estará aberto das 9 da manhã às 5 da tarde para todas as bicicletas em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Além disso, o parque irá promover a oficina ambiental virando do avesso, na qual os educadores ambientais irão ensinar a produzir peças de decoração e brinquedos com embalagens reutilizadas. E essa notícia agora é bem curiosa. Ao todo, os brasileiros têm 52 milhões de cachorros e 22 milhões de gatos. De acordo com um estudo divulgado esta semana pela Pesquisa Nacional de Saúde, 44,3% dos domicílios no Brasil têm ao menos um cachorro. Já os gatos estão em 17,7% das residências. A pesquisa era de 2013, portanto, a tendência é que esses dados aí ainda sejam maiores. Outra curiosidade, você sabia que aqui na nossa região nós temos um banco de leite? Confira a reportagem especial de Roberta Marques. O leite materno é considerado o alimento mais complexo para o bebê, pois possui todos os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento. Além disso, o ato de amamentar contribui para o desenvolvimento emocional do bebê, promovendo uma forte ligação emocional do bebê com a mãe. Mas nem sempre a realidade é essa. E os bebês precisam ser amamentados. E pensando nisso, o Hospital Municipal de Barueri tem um banco de leite, que serve para atender principalmente os nenês prematuros da UTI neonatal. O nosso foco em termos de UTI neonatal é atender esses bebezinhos prematuros extremos, que nós somos referência aqui para o município. E a gente tenta atender principalmente os bebês abaixo de 1,5 kg da UTI neonatal. Hoje, o banco de leite possui um volume muito apertado. Para trabalhar tranquilo e amamentar mais bebês, o banco precisa ter em média 6 litros de leite por dia. Hoje, nós estamos ofertando 650 ml só por dia para a UTI neonatal, para os bebês extremos, pela quantidade que nós temos em estoque. Então, a maioria das mães, a gente consegue ordenhar mãe e filho cru, os outros bebês, mesmo se está usando pouca fórmula, mas a gente está ofertando 650 ml para esses prematuros extremos que não podem receber leite cru no momento. Todo o leite doado é analisado, submetido a um rigoroso controle de qualidade para poder ser pasteurizado. Esse leite doado, na verdade, colocando de uma forma bem simples, ele vai vir e vai ser primeiro feito num teste bioquímico para ver se ele está adequado para ser pasteurizado. Ele passando nesse teste bioquímico, ele vai ser aquecido, uma temperatura alta por um determinado tempo, restriado rapidamente, e depois nós coletamos um volume de leite para a cultura de controle, se esse leite for, essa cultura vai ser em 48 horas liberada e esse leite é congelado. Se em 48 horas essa cultura sai negativa, o leite é liberado para consumo. E a mulher que tiver interesse em doar, não precisa se preocupar em sair de casa. Basta ligar que os profissionais irão até sua casa. Para a doação, basta a mãe ligar aqui para o banco de leite, o nosso telefone é 2575-6239. Ela fala com uma das nossas funcionárias, a gente marca para ir na casa da doadora, as meninas levam os frascos, levam máscara, levam tudo, ensinam como é feita a ordenha para a mãe e levam também material para coleta de sangue lá na residência da pessoa também. Então, é coletado os exames, eles trazem aqui para o hospital. Depois a gente fala para a mãe se ela foi considerada apta ou não para a doação, fornecemos para a mãe os exames que foram coletados dela e depois vamos em casa retirar os frascos que ela já acumulou e levar novo material para poder fazer uma nova doação. Além do leite materno, o banco de leite também precisa de potes para poder guardar o leite. Nós estamos precisando agora dos frascos para as doadoras poderem usar na doação do leite. Então, qualquer frasco de vidro com tampa de plástico serve para condicionar o leite para a doação. Então, quem puder doar para o hospital, nós fazemos a esterilização aqui no próprio hospital. Então, como vimos na reportagem, o hospital precisa além de leite desses potinhos. Para ajudar, ligue 2575 3269 e o hospital está localizado na rua Ângela Mirella 354, na Vila Porto. E logo depois do intervalo, a consultora Roseli Sayão dará outra palestra aqui no bairro. Veja também o quadro Vale a Pena e a comidinha que Ricardo Escudeiro experimentou esta semana. E também o número de ocorrências policiais que diminuiu aqui na região. É já já, logo depois do intervalo, aqui no Alpha Channel News.